Falar da mulher hoje é muito, muito bom a gente ter essa oportunidade. É muito direto, ela é muito franca, ela fala francamente das coisas e ela tem humor. Eu me levanto e vou fazer omelete, torradas, café com pão. Mando os meninos pra escola, aí tu sai pra trabalhar. Tá mais velho, mais cansado, a voz mais rouca, mais feio. Saiu pra dar um passeio e tá todo mundo assombrado. Segura! Pois não, senhor, como eu posso ajudá-lo? Não é possível, como assim? Eu preciso falar com o seu gerente. Sinto informar, senhor. Mas para tratar com o nosso gerente, é necessário fazer um agendamento com antecedência, senhor. Olá, boa noite. A Riane Muschini é uma das cabeças por trás do Teatro de Solé, um coletivo de vanguarda na França. Ela está na direção pela primeira vez no Brasil com o espetáculo As Comadres, um musical canadense só com mulheres no elenco. O espetáculo estreou hoje em São Paulo, depois de ter passado pelo Rio de Janeiro e pelo Festival de Teatro de Curitiba. Montar um musical por aqui com o elenco totalmente brasileiro. A diretora francesa Riane Muschini queria essa experiência inédita na carreira. A atriz brasileira Fabiana de Melo e Souza topou a empreitada. Ela já fez parte do grupo de Riane na França. E aí está, um palco totalmente tomado por mulheres. Sendo no palco e tem 20 mulheres do palco, em 2019, 20 mulheres de todos os tipos, de todas as... A gente sente que cada um vem de um canto, né? Atrizes de gerações e experiências diferentes para viver as heroínas cotidianas da peça de Michel de Ramblé. A história se passa numa noite agitada na casa de Germana, que decide reunir vizinhas, parentes, amigas, para ajudá-la a completar cartelas premiadas. Ela ganhou um milhão de selos. Era para ser um encontro festivo, mas as tensões não demoram a aparecer. A sorte cai sempre no colo de quem não merece. Que tanto que Germana fez para merecer isso, ah! A peça é da década de 60, mas a gente tem ali misturado. Muitas coisas, né? Muitas coisas, e que são infelizmente ainda atuais, né? Como uma relação oclusiva à questão do aborto, da sua liberdade com o seu corpo, do amor, da solidão. Tenho as nitratas para lavar, depois barrer todo o quintal. É o meio de eles, vem comer, é gritar e é confusão. Você tem razão, é um texto extremamente vigoroso e comico. Mas o comico vem sempre do drama, hein? Nós rimos do drama de seus personagens. Voltando a falar do casamento de minha filha... Eles não têm selos na Europa. Quem é que estava no casamento? Todos os reis. Todos os reis. Jari Rita dos Reis, sua mulher. E até a Carminha Muniz, Joel Muniz, Pedro Muniz. As pessoas já costumam dizer que eu sou muito engraçada. Eu costumava subir no palco e fazer uma coisa muito séria. Aí se eu tô séria em cima do palco, ninguém tá rindo. Aí eu falo, meu Deus do céu, por que esse bobo tá rindo? Se só eu sou engraçada, tanto que a Riane falou, não fica rindo muito. Hein? Quem que cê disse que tava lá? Essas mulheres no palco, vivendo opressões, resistindo a essas opressões, trabalhar esse tema pra você é importante. Oi, cê tá importantíssimo mesmo. Não se resta na teoria, não se resta na ideologia. O teatro, não é um debate político, não é um meeting. O teatro, é de uma raça humana. À um momento dado, o teatro mostra, quando é o verdadeiro teatro, que a política influiu sobre a raça humana. Misericorde! Passou das sete! A nossa corrente de oração! Uma coisa boa! Um grande resistência frâncida, um dia, alguém lhe perguntou, ele disse, qual é a resistência? E ele respondeu, a resistência, é o optimismo. Nosso trabalho é que o espectador sorte um um pouco mais 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 mais. mais clairvoyante, mas mais forte. Reforçando, está em cartaz no Sesc Consolação até o final do mês. E você quer mais dicas de boas peças por aí? Temos a nossa agenda de teatro. Mas qual é o seu CPF? O que é isso? A polícia vai ver o interrogatório? Não, a gente só quer saber o que está acontecendo. Está acontecendo nada. Um senhor com problemas de memória e um filho que descobre um comércio de órgãos biônicos num mundo em que as pessoas podem ser substituídas por máquinas. Esse é o pano de fundo de A Vida Útil de Todas as Coisas. Um futuro distópico ou um realismo fantástico atual? O espetáculo está em cartaz no Teatro do Núcleo Experimental até o dia 21 de julho. Pois não, senhor. Como eu posso ajudar? Não é possível. Como assim? Eu preciso falar com o seu gerente. Sinto informar, senhor. Mas para tratar com o nosso gerente, é necessário fazer um agendamento com antecedência, senhor. É uma emergência. Sinto informar, senhor. Mas não podemos abrir exceções à fé. Como é que o acaso pode ser tão cruel? No monólogo, a voz que resta, Gustavo Machado interpreta um escritor numa noitada de rompimento definitivo com a amante. A carta de adeus e de declaração de amor e ódio é registrada num gravador de fita cassete. As apresentações são às segundas, até o dia 29 de julho, na Biblioteca Mário de Andrade. Eu podia te mandar um e-mail, um WhatsApp, um Face, um link, um direct, um nude, um... Mas não, Marina. Não. Eu sou do tempo do onça. Eu não digito, eu datilografo. A Nômade Orquestra acaba de lançar o terceiro álbum com uma grande novidade. Desta vez, um instrumental impecável vem acompanhado de vozes. Isso mesmo, num momento em que a palavra se faz necessária, a Nômade convida russo Passapuço, Sibar, Jussara Marçal e Edgar. O resultado está em Vox Populi. Vox Populi é o terceiro álbum de carreira da Nômade Orquestra, mas pela primeira vez vem acompanhado aí de vozes. É o momento necessário de se ter voz? Sempre foi o momento de ter voz, né? Parece que esse momento agora é mais necessário ainda, né? Essa opção de a gente ter voz nesse disco, ela vem muito dessa busca de a gente conseguir atingir um... uma experiência completa. E aí, isso eu acho que só seria capaz através da voz, assim, sabe? Através da palavra. E a todo momento, os brasileiros não conhecem a guerra e nem precisam conhecer. Então foi por isso que surgiu essa ideia do Vox Populi, que é a voz do povo, uma banda instrumental que coloca quatro cantores, que é um recorte muito interessante da música brasileira contemporânea, que é a Jussara Marçal, Sibar, Russo Passapuço e Edgar. E entrar nessa... na nossa trilha sonora, assim, na nossa camada musical, na camada sonora da Nômade e traduzir tudo que a gente coloca musicalmente em palavras. Você preso, a gente atura e você solto, a gente mata. Mostra uma transição mesmo da Nômade. E o mais louco desse processo, eu achei também, foi que a gente fez as músicas e deu pros cantores colocarem as letras, né? E eu acho que isso foi muito interessante porque a gente tinha um certo medo de chamar, pô, você tá chamando quatro personalidades. Então se você deixar eles ali no controle, vai ficar muito com a cara deles. E a gente tinha, eu pelo menos, tinha um certo medo. Não me pergunte uma saída que eu também não sei. É a busca deles, né? Com uma voz articulada verbalmente, com palavras, com frases, com sentido, com sentido mais ou menos objetivo, né? Viver é rota gigante. Você falou que quando você ouviu a base, né? E teve a ideia da melodia, você viu aí a possibilidade de fazer um ponto. É. Como é que foi isso? Quem sou eu, né? Vou fazer um ponto, né? Na verdade, foi a ideia de pensar a base como uma possibilidade de uma música circular. Minha relação com a nômade sempre foi muito assim, de chegar de Salvador, na Bahia e no aeroporto mesmo ali. Os caras já me pegavam e falavam, a gente vai ali. Eu achava que era um bairro de São Paulo e tal, daqui a pouco a gente ia pro ABC e uma hora e quarenta no carro, eu falei, cara, eu ia pra feira de Santana de Salvador assim. Então, tudo foi muito feito dentro dessa história de trânsito, de mobilidade. As letras foram compostas assim e foi muito de observação. Na música Ocidentes Acontecem, você fala que o mundo tá histérico. É isso. Precisando de um diagnóstico. Precisando de um diagnóstico. Mas só que o mundo, acho que talvez ele esteja tranquilo. É que as pessoas se intitulam mundo, né? Quando ela fala do mundo, ela tá falando dela, na maioria das vezes. E todas as pessoas, ao meu ver, parecem estar fingindo bem, porque tá geral desesperado. E não segure o choro, deixa as lágrimas rolar. Foi tudo assim, uma parada de transpiração mesmo. E compartilhar com os cantores, todos assim, tiveram uma entrega assim, excepcional. Abraçaram a proposta da musical da Monde. E o Metrópolis desta sexta tá terminando. A gente se vê no domingo, sete e meia da noite, com destaque pra Flip, a festa literária internacional de Paraty. Tem também a franquia Homem-Aranha no cinema e a banda Vanguard no estúdio, mostrando o álbum com canções de Bob Dylan. Você fica agora, então, com mais um pouquinho da Nômade Orquestra, ok? Tchau. 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 Tchau.